Olá pessoal, tudo bem com vocês então? E hoje eu começo com esse céu lindo gravar o vídeo, né? Então já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo aqui no canal pra gente bater 100 inscritos bem rápido, né gente? Olha esse céu maravilhoso! Ai gente, tem muito mosquito aqui, então... Ai, eu tô gravando aqui esse vídeo pra vocês bem rápido da rotina da noite. E o meu pai tá ali jogando bola, mas o meu irmãozinho pequenininho e tem outras pessoas ali jogando. Eu não ligo muito, né gente? Ai, tem um mosquito aqui! Meu Deus do céu! Olha, uma aqui na frente e muitos mosquitos. E eu tô andando aqui, gente, eu tô andando com a... porque tem um monte de gente jogando. E nós vamos agora descer, gente. Eu não gosto muito da água na rua, né? Porque as pessoas ficam morrendo e é muito esquisito. É muito esquisito. Se vocês ficam morrendo... Ai, eu não sei. Porque, ó, se eu tivesse gravando ali, né? Eu não sei se eu ia ficar morrendo, né? E aí eu tô andando normalmente assim. No celular, né? Pra ninguém perceber. Eu vou fazer uma traga. Eu vou tentar fazer uma traga. Eu vou tentar fazer uma traga. Eu vou tentar, né gente, porque... Eu não acredito muito. Mas eu vou tentar, tá? Eu nem sei o que eu faço. Eu vou tentar fazer um bicho, gente. Minha mãe, calma aí. Deixa eu fazer uma traga com a minha mãe. De um bicho. Deixa eu chegar ali naquela parte ali. Eu vou tentar fazer uma traga com a minha mãe. Olha o bicho, mãe. Gente, ela não acreditou. Nós chegamos aqui. Ai, gente. É muito mosquito. Nós já estamos chegando aqui. Ele tá tudo escuro. Gente, olha aqui. Não dá pra ver nada. Nada. Mas a gente é muito mosquito. Ai, meu Deus. Primos. Nossa. Nós saímos ainda agora, gente. A casa tava, tipo... Um pouquinho clara já. Mas agora já tá assim. Ai, você tá apocando aí. Gente, vocês já usaram isso? Olha isso aqui. Vocês sabem pra que isso é? Gente, é pra o... Pra coisa. Nariz. Sonho, 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 sonho. Cai no sono. Vai dormir. Sonho, sonho, sonho. Ai. Deixa eu ver se tem o nome da loja aqui, né, gente? Se tem o nome da loja aqui, não tem, gente. Então vocês podem ver. Guarda. Guarda. Meu irmão vai tomar um banho, gente. Meu irmão gosta muito de tomar banho. Ele tomou banho é a pulse, gente, mesmo. Ai, eu vou até aqui pra mão. Ai, gente. E também eu quero que a família goste. Ai, gente. Ai, ó. Fuzindo. Não pode, meu irmão. Não pode. Gente, ele não gosta de banho. E daqui... E hoje é domingo, né, gente? E eu também tenho que... Eu tenho um... Que... Não sei, né? Nossa, gente. Eu nem quero mostrar a cama da minha mãe. Porque tá tudo bagunçada. Então, eu vou mostrar também, né? O... Eu vou... Hoje é domingo. E aí, amanhã... É dia de aula. Porque amanhã é segunda, né? Então, eu vou arrumar a mochila pra vocês. Só que não vai ser agora. Eu vou assistir um pouquinho da TV, né, gente? Porque... A gente não é de ferro, né? Eu vou assistir também. Olha, gente. Minha mãe cantando ser puto. Ser... Gente, vocês já dançaram. Ó. Ó. Estou cantando ser puto. Só que eles falam ser puto, gente. Né? Ser puto. A gente tá mandando uma mensagem aqui. Vamos assistir, né? Eu sou a Maria Fita. Quase tudo me irrita. Vocês já assistiram Roberta Pupi? Aquela ali, ó. Calpita Pupi. Eu vou assistir agora. Aqui, ó. Calpita Pupi. E Marina Espira. A gente... Elas são irmãs bem desgraçadas. Roberta Pupi e Maria... É, coisa. Gente, tem... Tem eu aqui, gente. Só que eu não sei se eu vou aparecer. Deixa eu ver se... Aqui, né? Mas eu acho que não tem. Mas eu vou aqui na biblioteca, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, os inscritos. Calma aí, gente. Inscrições aqui. Vamos ver quem... Quem... Eu... Sou inscrita. Que eu vou procurar aqui no meu canal, né, gente? Ok. Deixa eu procurar aqui no meu canal e eu já achei. Cheio, gente. E aqui? Também fiz esse agente. Se você ainda não viu, eu vou ver lá, tá? Aí, gente, ó. Todos os vídeos. Tá aqui, ó. Fiz esse também, ó. Se você ainda não viu, eu vou ver lá. Gente, isso tá lá no meu canal, tá? Tá no meu canal, quer dizer. Olha que gata. E acabou. Hoje eu tô de rosa. Amanhã eu tô de feio. É tanta opção eu tenho, que às vezes eu me ponho. Ah, ah, que legal. Ah, ah, que legal. Falar mal das planetárias, mas seria assim. Seria assim. Talvez fiz esse, ó. Desafio. Você em matemática. Eu tenho cinco pintinhos. Vendi dois. Comprei três. E do... Eita. Eita. Ana. É o que, ó. A palma da banana. Deve comprar sua banana. E o que é? O que é? Foi pensar Ok De novo A gente desculpa o barulho, tá? Mas gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Deixa seu like se inscreva Pra gente bater time Inscritos Então Olha a minha fotinha, gente Bora Bora